Bom, tô de volta. Cara, cada aula eu acredito que você saia com bastante informações, mas se você sair daqui com apenas essa, né, criando na sua cabeça aí essa estrutura de dar um bom primeiro impacto e essa combinação que talvez tenha sido sutil, mas que é fundamental. Quer ver? Eu dei um primeiro impacto, eu vi algumas perguntas, se foi direto no vinco, qual parte foi, e eu acho que ela foi respondida também ao longo desse processo aqui da aula. Não necessariamente foi aqui no vinco, você vê que quando eu levanto ali, ó, na parte do vinco aqui, não faz nenhuma pressão, foi um pouco pra baixo dele. Dá pra ver que fez um ponto positivo aqui, eu teria que abrir um pouco mais aqui ele, mas já comecei a trabalhar nessa região de cima. Depois de ter dado esse primeiro impacto ali, ó, reestruturado todo o desenho da lata, essa é a parte, talvez, que se você pular, há grandes chances do trabalho desandar, cara. De fazer com que você ou perca muito tempo ou perca o trabalho, porque muitas pessoas já tentam dar esse primeiro impacto no amassado, na parte mais tensionada do amassado. Já pegam a alavanca, colocam justamente aqui, nessa região de cima, ou até mesmo nessa região, e deixam essa parte da reestruturação, que é o que vai deixar a lata mais mole pra depois, ou fazem tanta pressão nesse ponto que sim, ela volta. Mas diferente é quando você foca justamente nela, quando você dá um tiro certeiro no ponto que precisa ser levantado. Automaticamente a pressão, ela é muito liberada. Depois, começa um jogo. O jogo pode ser difícil, pode ser complexo, mas automaticamente ele é sentido com muito menos... O seu tato melhora. O que eu quero dizer com isso? As batidas que você vai dar na lata, e aqui, cara, um baita privilégio pegar uma tampa toda aberta pra poder levantar, né, com um toco de madeira, você começa a sentir que ele fica mais suave, né, a batida, você rela no martelo e automaticamente ele começa a levantar.